Há o peixe lua, há o peixe lua. É o peixe lua, esse aqui é o peixe lua. Há o tiburão aqui, tiburão, tiburão. Já vai até o final. Cara, a minha bolha lá no meio dos tubarões, a cara é corajosa. Olha quem vem chegando aí. Olha quem vem chegando aí. Olha quem vem chegando aí. É a foca, foca? Olha a foca, olha a foca, olha a foca, nada de costa lá. Olha a foca, olha a foca, olha a foca, olha a foca. Olha a foca, olha a foca, olha a foca, olha a foca. 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 Olha a foca. Olha a foca.